Com uma longa trajetória no mundo do futebol, Steven Semanaman passou 9 anos de sua carreira no Liverpool e acredita que a principal dificuldade que Ruben Amorim, ou qualquer outro treinador, terá em substituir e o Ergen Klopp será num aspecto relacional. Olá, adeptos do Sporting, sejam bem-vindos. Subscrevam este canal e ativem o sino de notificações para receberem as principais notícias do nosso glorioso Sporting Clube. Amorim possui uma excelente reputação em Portugal. O Sporting é um clube de grande porta assim como o Liverpool. Todos sabemos que será uma tarefa árdua para quem quer que a suma. O treinador português tem sido fortemente vinculado ao Liverpool para a próxima temporada, especialmente após a confirmação da saída de Klopp do comando dos redes. Substituir o carisma de Jürgen, seu senso de humor, a maneira como conquistou as pessoas do Liverpool, isso é que será difícil, explicou MC Manaman. Sei que Ruben fala muito bem inglês, o que é uma grande ajuda imediata. Mas todo o resto, o pacote completo para imitar Jürgen, é muito difícil para qualquer pessoa. Frederico Varandas, presidente do Sporting CP, está confiante em convencer o alvo do treinador do Liverpool, Ruben Amorim, a permanecer no clube português neste verão. O interesse pelo treinador de 39 anos que já esteve no Braga aumenta. Varandas está tão interessado em manter Amorim que ainda não considerou nenhuma substituição. Ele acredita que o atual treinador do Sporting poderá ser convencido a permanecer no cargo por mais um ano. Amorim tem contrato até 2026 com o seu atual clube. Se o Liverpool fizesse alguma coisa por ele, provavelmente seria após o final da temporada que ele respeitaria o trabalho que ele está fazendo no momento. Adeptos, se sofres de varizes e dores nas pernas, este problema pode ser resolvido com o Venicel. O que é o Venicel? O Venicel é para varizes. O Venicel atua ativamente na regeneração da saúde das pernas, eliminando os sintomas da doença. Tem muitos extratos de ervas poderosos, amplamente utilizados na medicina popular pelas suas propriedades vasoprodutoras, e este creme tem efeitos positivos na pele danificada e nos vasos sanguíneos. Deixei o link abaixo na descrição deste vídeo e fique-se nos comentários. Você acha que Rúber Amorim irá acomodar o Liverpool? Deixe sua opinião nos comentários. Subscrevam este canal e ativem o sino de notificações para receberem as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club. Em breve voltaremos com mais notícias.